Música 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 Amém. 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 C'est ma tête, aller ! Attends me contente au chanteur. S'il me plaît, réveille. C'estain qu'un pied m'a mis ! C'est pas félicitations, c'est alléluia. C'est pas élu ! C'est pas aimer, de parter, Amém. 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 Eu espero que ele não vai ouvir. Aleluia. Mas eu estava a pedido, eu sou tomado sobre o respondeiro. Mas eu disse, bom, aleluia, vamos a ouvir o Senhor. Se não é um dos, o Senhor vai te dar uma olhada. Aleluia. Nós somos muito contentos de a boas. Aleluia. Nós somos contentos de a boas. Eu sei que o Senhor vai dar uma palavra para o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. E nós vamos fazer algo antes de ceder a chair. Aleluia, 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 aleluia. C'est quelque chose que nós fazemos, que nós queremos fazer. É tudo uma primeira, mas nós vamos dizer a que nós vamos muito, muito a Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que não é só para o Senhor, aleluia. Mas nós somos muito contentos de você ver na casa do Senhor. Nós somos contentos de ver que o Senhor fez de tal forma que o Senhor se está bem passando. Aleluia. Então, não é um dos, não é um dos. Aleluia. Ele já nos recebeu. Aleluia. 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe as security keys.